É nada, eu tô aqui de boa estudando. Ah, então tranquilo. Tá aí, mãe, ó. Na sua frente. Trouxe agora, né? Foi. Vamos lá. Só continuar aí que o nosso tempo é curto. Biodiversidade, tá? Bora lá. Página 7. Biodiversidade ou diversidade biológica. Refere-se ao conjunto das espécies de seres vivos que compõem a vida na Terra ou que estão presentes em determinada região. A biodiversidade descreve a riqueza e a variedade de espécies. A variedade dos genes de cada indivíduo, diversidade genética da espécie estudada, bem como a variedade do ecossistema dentro de uma área, o bioma do planeta e toda a sua diversidade de ecossistema. Agora que nós já conhecemos todos esses conceitos, né, de ecologia, retorne às questões 1 e 3 da sessão para refletir. Mas tá de boa. A gente respondeu bem lá. Vamos continuar aí. Página 8. Tá acompanhando aí, Manu? De boa? Os organismos... Então tá. Em decorrência dos processos, podemos afirmar em que o meio afeta os seres vivos e eles também afetam o meio. Então, os organismos fotossintetizantes e quimiosintetizantes constituem os seres autótrofos, do grego autos, próprio, e trofos de nutrição, que são denominados de produtores. Os seres incapazes de produzir o próprio alimento são chamados de heterotrofos, do grego hétero, que é diferente, e trofos de nutrição. Alimentam-se de outros organismos, constituindo o grupo dos consumidores. Então nós temos aqueles que produzem o seu próprio alimento e aqueles que necessitam do alimento. Então, há uma divergência aí, tanto para os autótrofos como para os heterotrofos. Um ecossistema eficiente apresenta dois processos fundamentais. Fluxo energético, ciclagem de materiais e a ciclagem de nutrientes. Então, o ecossistema como um todo é subsistente, ele vive e consegue ter uma sobrevivência saudável devido aos próprios animais que nele residem. Ele é um ambiente totalmente vivo, 100% vida. Níveis tróficos. Os níveis tróficos, também conhecidos por níveis alimentares, representam um conjunto biótico que integra o mesmo ecossistema e possuem hábitos alimentares semelhantes. Os produtores sintetizam esse próprio alimento a partir da energia luminosa, que é a fotossíntese, que todos já conhecem bem, ou da energia a partir da oxidação de substâncias inorgânicas, também conhecida como quimiosíntese. Os seres que se alimentam desses produtores são chamados consumidores primários, ou os herbívoros. Aqueles que se alimentam dos herbívoros são os consumidores secundários. E os que se alimentam dos secundários, consumidores terciários. E assim por diante. Os decompositores são representados pelos fungos e as bactérias. Aqueles que fazem a decomposição daquilo que não mais tem vida. Então, entra em ação as bactérias, os micro-organismos, para fazer toda a decomposição desse ser. Os organismos essenciais para o equilíbrio do ecossistema é importantíssimo. Essa decomposição é devido a isso, esse equilíbrio da vida. Porque vocês imaginam, um exemplo que eu sempre ouço, vocês imaginam se não houvesse a decomposição das espécimes. Seria impossível existir. Todo animal que viesse a óbito, ele ficasse na relva, ou ficasse no seu ambiente. Seria impossível que os outros animais tivessem vida. Não tem como. Então, há uma interação bem alta entre todos esses organismos. E isso denomina-se a cadeia alimentar, que a gente já conhece. Lê para nós aí, Manu. Cadeia alimentar. É a representação gráfica do fluxo de energia gerado pelas relações alimentares dos organismos que interagem em um ecossistema. Normalmente, as cadeias alimentares não se alongam muito, pois os últimos níveis teriam pouquíssima energia disponível no alimento. Os decompositores são consumidores especiais e, em sua maioria, obtêm energia da matéria orgânica presente nos cadáveres. Esses organismos devolvem ao meio substâncias inorgânicas que constituíam a matéria orgânica dos seres mortos. Os produtores utilizam essas substâncias inorgânicas na formação de nova matéria orgânica, fotossíntese. Os decompositores respondem pela reciclagem dos nutrientes minerais da natureza. É isso aí. Então, a cadeia alimentar, nesse final, ele define o ponto que a gente quer aqui. Então, os produtores, os seres que são produtores, eles reutilizam, eles usam novamente as substâncias, para a formação de novas matérias orgânicas, para novas vidas. Já os decompositores, aqueles que decompõem, eles fazem a reciclagem dos nutrientes e retorna também à vida. Ou seja, a gente sempre termina na vida, na parte do que é vivo. Em outras palavras, você se alimenta para que você venha a ter vida, né? Então, todo dia nós levantamos, nós temos o café da manhã, nós temos as refeições diárias. Para quê? Para que nós possamos viver. Eu preciso gerar energia. Você precisa gerar energia. Com os animais da Terra não é diferente, tá? Classicação dos níveis tróficos. Pode ler aí, Manu. Os níveis de transferência de energia podem também ser classificados como níveis tróficos, NT, sendo que os produtores correspondem ao primeiro nível de transferência, primeiro NT. Os consumidores primários, ao segundo nível de transferência, segundo NT. Os consumidores secundários, ao terceiro nível de transferência, terceiro NT. E assim por diante. O fluxo de energia é iniciado com os produtores no processo de fotossíntese. A energia luminosa é transformada em energia química que servirá de alimento para herbívoros, seguindo o fluxo quando componentes de próximos níveis tróficos se alimentam. Então, ó, em uma cadeia alimentar eu tenho o fluxo de matéria que é cíclico, tá? E um fluxo de energia que ele é unidirecional. Ainda nessa cadeia eu tenho uma sequência de fluxo de energia da matéria em um ecossistema. Então eu tenho a luz solar, beleza? Depois eu tenho a fotossíntese e os meus produtores. O alimento, que é o que me gera a energia química. E, posteriormente, os demais níveis tróficos, a perda de energia na forma de calor, né? O alimento como um todo. Então, é um ciclo, né? É um ciclo que tem o início, o meio e o fim. Uma entrada, um processo, uma saída e há um retorno. Então, ele é uma engrenagem que fica girando, né? Então, nunca para, tá? Lá na próxima página, na página 9, diz assim, ó. A importância das cadeias alimentares, tá? Então, o equilíbrio de um ecossistema, ele depende da manutenção do equilíbrio das cadeias alimentares, que nele ocorrem. Se excluirmos um dos componentes de determinada cadeia alimentar, pode ocorrer o aumento ou redução de outra população. Com, consequente, superpopulação ou diminuição de indivíduos. O que pode colocar a espécie em risco de extinção. Então, aqui ele fala do equilíbrio. É muito importante essa manutenção do equilíbrio da cadeia, gente. Por quê? Pode acontecer, em algum momento, tá? Haver o quê? Uma superpopulação de seres, né? Ou uma superdiminuição. Então, a palavra equilíbrio, ela é muito presente no ecossistema de maneira geral, tá? É necessário que venha haver equilíbrio em todas as espécimes, né? Em todos os biótipos. Por quê? Se não há o equilíbrio, não há vida. Simplesmente assim. Quando eu tenho uma espécie em demasia, em abundância, eu posso estar gerando um risco para esse habitar de maneira geral. Então, é necessário o equilíbrio. Uma espécie, ela pode deteriorar com todas as outras. Eu vou dar um exemplo. Assim que começou a questão de tanques, de peixes, né? A economia, eu vou pegar o exemplo do Brasil, né? Que é uma situação, um caso que a gente já conhece, é mais fácil para explicar. Então, quando começou a questão da produção de peixes, né? A piscultura no Brasil de maneira geral, principalmente nas fazendas, né? Nesses grandes extremos, começou uma grande produção de lagos, né? E de produção dos mesmos, né? E uma espécie em comum, que é o tambaqui, ela é bem característica desses criames, tá? O tambaqui, assim, ele... Todo tanque que você for procurar vai ter tambaqui. Inclusive, é a mesma espécie que a gente tem em demasia ali no lago de Matupá, né? Tem bastante ali. Então, esse peixe, ele tem uma capacidade de reprodução enorme, enorme. O que que aconteceu? Certa época, né? Houve um alastramento, né? De tambaqui. Eles cresceram tanto, evoluíram tanto e reproduziram tanto que os rios, eles começaram a inchar de tambaqui. Muitos rios, né? Eu não estou generalizando, tá, pessoal? Mas, vamos colocar assim, Em alguns ambientes, Esses tambaquis, eles começaram a migrar para os rios. E, nessa migração, eles começaram a afetar as demais espécimes da natureza mesmo, né? Que não foram reproduzidas nem cativeiros, vamos colocar dessa forma, tá? Então, ele atrapalhou a vida das outras espécies, como o piau, o dourado, né? E outras espécies de peixes que nós temos. Então, você vê, houve uma demasia, tá? Desses peixes. Então, fez com que esse ambiente fosse afetado, tá? E isso é importante por isso. Eu tenho que ter cuidado com a espécie. Eu não posso... Ah, professor, mas está em extinção. Mas, porém, também não pode ter muito. O equilíbrio, ela é a palavra-chave para todo o ecossistema, tá? Para fechar aí hoje, Teia alimentar, ó. É o conjunto de cadeias alimentares que se interligam ou se sobrepõem formando uma rede de consumidores. Representa o máximo das relações entre os componentes de uma comunidade. Cada cadeia alimentar mostra um possível caminho de fluxo de energia e nutrientes no ecossistema. Quando um organismo pertence a mais de uma cadeia alimentar por possuir mais de uma fonte de alimento ou por ser preparado por mais de um organismo, diz que ele faz parte de uma teia alimentar. Numa teia alimentar, o fluxo da matéria e energia que é passado dos produtores e dos consumidores percorre numerosos caminhos que se cruzam. Então, aqui eu tenho uma teia, ó. Olha o tamanho da teia. Então, eu tenho o porco do mato, fruto, a galinha, abelha, aranha, o sapo, a onça, a serpente, o larga... Então, notem várias espécimes que se alimentam entre si, tá? O que eu quero que vocês façam? Essa atividade aí, ó. Quais são os níveis tróficos ocupados pelo gambá, pela galinha e pela planta? Então, vocês vão voltar o texto aí e vão responder lá, né? Se eles estão no primeiro nível trófico, né? No segundo nível trófico, ou se eles estão no segundo e no terceiro nível trófico. O que vocês acham? Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. O gambá, eu vou fazer a primeira aqui com vocês. O gambá, ele está no segundo nível trófico, tá? Ele é um consumidor primário quando se alimenta de frutos e também está no terceiro nível trófico, quando ele se alimenta das aves e da galinha. Então, ó, ele se alimenta tanto de frutos como da carne, tá? Então, ele está no segundo nível trófico, se alimentando de frutos e no terceiro nível trófico porque ele se alimenta de seres em si. Ele também é o ser carnívoro, né? Carnívoro e herbívoro. Beleza, galera? Então, por hoje é só, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Espero que na próxima aula nós tenhamos mais alunos. Eu sei que o pessoal consuma acordar a partir das 10, né? Mas tá bom. Aqui pode não ter ninguém, eu vou dar aula do mesmo jeito. Então, faça o favor de entrar. Abraço, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais. Tchau.